Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto da Faculdade Nacional de Direito da FRJ de compilamento de aulas. Eu sou o Gabriel Biondino, discente da Faculdade Nacional de Direito e essa aula será lecionada pelo professor Pedro Greco sobre o tema Direito Desportivo e Direitos Humanos. Professor Pedro Greco, mestrando em Direitos Humanos e Políticas Públicas pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, professor da UCAM, da Faculdade Gama e Souza e do curso de Grau Cultural. Além disso, é analista jurídico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Público e Privado pela própria UCAM, bacharel em Direito pela FND UFRJ. Professor? Muito obrigado, Gabriel. Bom dia a todos e a todas. É um prazer dialogar com vocês sobre esse tema. Já antes mesmo de falar sobre o tema, queria agradecer pelo convite, queria falar que é uma honra, um privilégio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Direito Desportivo e Direitos Humanos, especificamente sobre Direito ao Esporte e as populações em situação de variabilidade. Então, a gente pode ver que no próximo slide a gente vai começar a destrinchar, a dissecar um tema que é bastante rico, que é bastante interessante. E aí eu fiz um recorde metodológico para ficar bem didático, bem pedagógico, que no início a gente vai fazer alguns considerandos gerais sobre o Direito ao Esporte, no que tange os Direitos Humanos. Para na segunda metade da aula, lá no final, a gente falar especificamente sobre populações em situação de variabilidade. E aí eu tive que eleger três delas. E aplicado ao Direito ao Esporte e aos Direitos Humanos. Nessa parte geral, a gente consegue ver que a gente subdividiu o tema em Direito de Referências Internacionais, referências nacionais e uma contextualização. Em seguida, a gente vai ver que as referências internacionais, e quanto às referências internacionais, a gente pode começar a falar especificamente, que infelizmente hoje, lamentavelmente, a gente não tem hoje um tratado internacional específico que verse sobre Direito ao Esporte, naquela modalidade, naqueles moldes específicos no que tange a um Tratado Internacional de Direitos Humanos. O que a gente tem hoje no que tange aos Tratados Internacionais são o direito ao esporte espalhado, espalhado em vários tratados internacionais, às vezes não de forma expressa, às vezes de forma implícita, no que tange o seu diálogo com o direito ao lazer, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito ao trabalho. E aí a gente pode ver que no próximo slide, isso vai estar bem detalhado, que eu basicamente lembro para vocês três documentos, e aí é uma lista meramente exemplificativa, que tratam o direito ao esporte de uma forma mais ou menos intensa, e aí o primeiro deles é a Carta Internacional de Educação Física e do Desporto da Unesco, de 78, em que ali a gente consegue ver com clareza o direito ao esporte enquanto um direito humano. Nessa mesma toada, a Carta Internacional do COE também valoriza o direito ao esporte enquanto um direito humano. E notem, para além desses dois documentos, eu também tenho uma série de relatórios e resoluções da ONU em que valorizam, em que esses documentos valorizam o tratado do direito ao esporte. Mas notem, nenhum desses três documentos que eu cito para vocês acima são tratados internacionais unificados, formais, específicos no que tangem o direito ao esporte. O que eu tenho são documentos que eles se introduzem na esfera internacional com o patamar, com o status de o escógeno, ou seja, tem um valor, tem uma gravidade, embora não aquela gravidade tradicional de tratado internacional unificado formalmente, propriamente dito. Então, notem, na esfera internacional a gente tem esse cenário posto. No próximo slide, a gente vai conseguir ver com clareza que as referências nacionais, e aí eu trouxe uma referência nacional específica do PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que fala especificamente sobre o direito ao esporte enquanto direito universal, interdependente, indivisível, já que ele, e aí o que a gente pode defender é que o direito ao esporte não está apartado de outros direitos, ele caminha em conjunto com tantos outros direitos que são fundamentais para uma vida digna, como saúde, educação, lazer, cultura, trabalho. Então, a todo momento, a tônica do nosso debate, da nossa palestra de hoje é essa, de fazer uma interligação, fazer uma transcendência do direito ao esporte com esses outros direitos, até mesmo porque tanto o direito desportivo quanto o direito ao esporte são ciências, são contextos, são direitos extremamente interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares. Então, por conta desse contexto, e até mesmo em apreço a essa característica basilar dos direitos humanos, de interdependência, indivisibilidade, universalidade, o direito ao esporte deve caminhar de forma unificada, de forma conjugada com tantos outros direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, gestação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Mas não, para, pode falar, Gabriel. Posso fazer um questionamento sobre o de lá de anterior? Claro. Eu gostaria de saber se, em relação à ausência desse tratado internacional específico, que versa especificamente sobre o direito esportivo, se existe alguma possibilidade ou perspectiva para formalização de algum, tendo em vista toda a importância que o desporto tem no mundo como um todo. Claro. Excelente colocação, Gabriel. Realmente, infelizmente, hoje a gente tem esse cenário, mas, ao mesmo tempo que a gente pode ver o copo meio vazio, a gente também pode ver o meio cheio. Se hoje não existe, as perspectivas para o futuro são boas, já que a gente pensa e a gente defende que esse tratado seja construído e seja construído de forma arejada, de forma iluminista, para enaltecer e valorizar e exortar toda a comunidade de nações a criar, a positivar o direito ao esporte de forma efetiva, tanto na sua esfera constitucional quanto nacional, e também com políticas públicas específicas para garantir e assegurar o direito ao esporte para todos. Então, vejam, a gente tem que sempre ver do ponto positivo. Se hoje não existe, a gente tem um oceano azul à nossa frente para que seja construído de forma esclarecida, de forma progressista, ao invés de ter que fazer toda uma ginástica, toda uma construção, copia daqui, copia dali, para tentar edificar um direito ao esporte como direito humano, como direito fundamental. Então, sim, a gente tem essa perspectiva para o futuro, mas hoje, por enquanto, os debates ainda estão muito incipientes. Então, gente, falando especificamente no que está a diferença nacionais, a gente tem o artigo 217 seguinte da Constituição, sendo que a gente enaltece aqui o 217 CAPT, que valoriza o esporte como obrigação do poder público e o direito de todos, que é uma redação magistral, uma redação magnífica desse 217 CAPT, no que tange ao direito ao esporte, que foi uma redação pioneira, de vanguarda, já em 1988, e continua até hoje. Mas notem que, ao longo da Constituição, a gente consegue também antever o direito ao esporte em vários dispositivos, como, por exemplo, no artigo 6, que, embora não esteja expresso no artigo 6, a gente consegue vislumbrar, já que a gente está cotejando o direito ao esporte com lazer, cultura, educação, saúde, trabalho, a gente consegue antever e chegar a um raciocínio jurídico de que o direito ao esporte também é um direito social e também deve ser lido, embora não esteja expresso no artigo 6, de forma implícita, já que ele está irmanado com esses direitos que a gente acabou de dizer. Saúde, educação, lazer, trabalho, cultura. Então, percebam. E aí, a gente também pode se lembrar do artigo 193 e seguinte da Constituição. E o 193 é muito interessante porque ele inaugura o capítulo do bem-estar social. E esse título, ele fala, como duas premissas basilares dele, bem-estar social e justiça social. E se vocês notarem que, em seguida, eu tenho saúde, educação, cultura, esporte, esporto. Notem que esses quatro direitos, eles não estão contextualizados. Esse fio condutor não é à toa, não é por acaso. Eles devem ser construídos e amarrados de forma unificada, de forma estruturada, com uma espinha dorsal. Então, não tem como dissociar saúde, educação, lazer, trabalho do direito ao esporte. E vocês vão notar que daqui para frente a gente vai valorizar e reforçar justamente isso. No próximo slide, a gente vai conseguir ver o tema da contextualização do direito ao esporte, no que tange aos direitos humanos, e especificamente, mais para frente, como a gente vai ver, as populações em situação de vulnerabilidade. Então, notem, ratificando aquilo que a gente já vem dizendo desde o início da nossa palestra, do nosso diálogo. Infelizmente, não temos hoje um tratado internacional unificado, formal. Mas, notem, temos um horizonte à frente positivo e favorável no que tange ao esporte, já que é uma construção que pode e deve ser feita, até mesmo em valorização ao direito ao esporte, em apreço ao direito ao lazer, ao direito à saúde, ao trabalho e à educação. Em seguida, no próximo slide, a gente vai conseguir antever, e vai ver isso de forma mais formalzinha no slide, de que, infelizmente, hoje o direito ao esporte é pouco, sim, explorado, tanto na esfera internacional, quanto na esfera nacional, tanto constitucional, embora louvável a Constituição, mas na esfera nacional e na esfera constitucional e infra-constitucional, a gente pode citar aqui inúmeros atos normativos, lei pelé, estatuto, torcedor, lei geral da Copa, lei geral da Olimpíada, da lei de seguida no esporte, lei bolsa-atleta, lei de transparência no futebol, que são leis valorosas e valiosas para o nosso ordenamento jurídico e direito desportivo. Mas, notem, no que tange ao direito ao esporte em si, a gente consegue concluir que, basicamente, ele está positivado na lei Pelé, de forma embrionária, no iniciozinho da lei Pelé, mas não é muito desdobrado. E, notem, no arcabouço jurídico brasileiro, constitucional, infralegal, internacional também, eu tenho o direito ao esporte de forma difusa, de forma ampla, de forma aberta. Falta-me aplicabilidade, falta-me execuibilidade, ou seja, falta políticas públicas efetivas para garantir o direito ao esporte a todos, enquanto obrigação do poder público, federal, estadual e municipal. Até porque, gente, é interessante valorizar, isso tudo certamente vocês sabem, o esporte é potência, o esporte é multiplicação de benefícios para a população, enquanto direito individual, enquanto direito coletivo. Então, notem, se o gestor público legislador valoriza o direito ao esporte hoje, eu vou valorizar a saúde preventiva da população, eu vou garantir que aquela pessoa tenha uma melhor educação, já que o esporte também é na sua modalidade de esporte educacional, como garante a lei Pelé, eu vou valorizar a cultura daquela região, daquela cidade, daquela área, eu vou enaltecer o lazer daquela pessoa em determinadas hipóteses, até mesmo o trabalho. Então, notem que o esporte é multiplicação, o esporte é potência, e a gente tem que explorar melhor esse campo. No próximo slide, gente, a gente vai conseguir ver que a gente já está avançando para a parte especial da nossa aula, que a gente vai tratar do direito do esporte enquanto direito humano, aplicado à população em situação de vulnerabilidade, enaltecendo aqui que eu vou trazer três controvérsias, aplicados esses três grupos, que são polêmicas, e daí o interesse por trazê-las, porque esses temas, embora a gente tenha uma inclinação natural em valorização aos direitos humanos, eles estão longe de serem resolvidos, pelo contrário, a gente tem ainda uma certa divergência, uma certa controvérsia, uma certa celeuma, tanto na jurisprudência, na doutrina, quanto até mesmo nas questões práticas que as pessoas que envolvem aquela situação descortiva. Em seguida, já avançando de forma específica, a gente vai ver que no próximo slide eu vou tratar especificamente sobre o direito ao esporte, aplicado aos direitos humanos, especificamente no que tangem as pessoas privadas de liberdade. E aí, gente, infelizmente, no que tangem as pessoas privadas de liberdade hoje, a gente ainda tem hoje, infelizmente, uma política de less eligibility, ou seja, eu tenho que dar o tratamento da pessoa privada de liberdade o pior possível no que tangem a comparação com a vida fora da privação de liberdade, justamente para desincentivar as pessoas a entrarem em privação de liberdade. Mas notem, essa é uma política que está sendo gradativamente desconstruída, está perdendo cada vez mais força, para você enaltecer justamente a pessoa privada de liberdade enquanto ser humano digno, que merece todos os direitos, embora num contexto de prática criminosa, mas ele não deixa de ser pessoa por conta disso. Ele deve e pode receber o mesmo tratamento digno que toda pessoa. E aí, no que tange a isso, gente, eu vou aplicar aqui para vocês e trazer essa ideia da remissão da pena pelo esporte. A remissão da pena, gente, ela é o abatimento de parte da minha pena como bonificação por uma atividade que eu pratico. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a remissão da pena pelo trabalho e a remissão da pena pela educação. Ou seja, a cada X dias que eu trabalho, eu abato um dia da minha pena. A cada Y horas que eu estudo, eu abato um dia da minha pena. Isso está na LEP, está expresso na LEP, na Lei de Execuções Penais. Notem, o CNJ, de forma vanguardista, de forma progressista, em ato seu, infra-legal, já determinou que resenha e leitura de livros também podem ser um mecanismo para a remissão da pena. Vejam, o STJ já permitiu, já chancelou que a atividade de coral, ou seja, uma atividade artística, possa, sim, remir a pena daquela pessoa privada de liberdade. Em tribunais inferiores, a gente tem alguns julgados esparços que já aplicaram a remissão da pena para atividades artísticas, como pintura, escultura. Então, notem, por conta dessa proximidade estreita entre esporte, educação, saúde, trabalho, lazer, cultura, eu consigo vislumbrar e consigo construir e agregar o direito ao esporte nesse contexto da remissão da pena. E notem, inclusive, eu já tenho até projeto de lei para isso, que é o projeto de lei 5516 de 2013, que deseja expressamente colocar na LEP, para não ter nenhuma controvérsia, o esporte com mais um mecanismo, mais um trampolim de remissão da pena. Notem, a pessoa privada de liberdade, dentro do seu cárcere, dentro da sua clausura, pela prática esportiva sistemática, disciplinada, organizada, vai permitir que ela tenha uma melhor saúde, vai garantir que ela tenha uma educação, uma autodisciplina, um autoconhecimento maior, vai estar tendo seu lazer ali dentro. Então, notem, eu estou garantindo àquela pessoa uma melhor situação dentro da privação de liberdade e quando ela sair, ela também vai se sentir mais digna, com mais direitos. E aí, gente, percebam que isso ainda é um projeto de lei, infelizmente, ainda não foi concretizado, e acesado, eu acredito que a gente não vai ter maiores controvérsicos. Pode falar, Gabriel. Apesar de ainda se tratar de um projeto de lei e por isso está em tramitação no Congresso Nacional, já existe possibilidade, pelo que o senhor já falou, como já tem a possibilidade de você aplicar por métodos artísticos e tudo mais, já existe, por analogia, a possibilidade de você aplicar ao esporte também, apesar de não estar na lei. Perfeito. Embora não esteja na lei, já que eu estou abrindo e permitindo que atividades artísticas como cultura e pintura sejam mecanismos para você fazer a remissão da pena, por que não o esporte? Já que o esporte dialoga intensamente com essas outras atividades. Até mesmo por uma analogia em Bonamparten, que é uma das premissas basilares do direito penal, direito das execuções penais. Então, vejam, embora hoje a gente não tenha essa lei, e o ideal, e até para evitar controvérsia jurídica, maiores debates na jurisprudência, uma vez com a lei vai se aplicar independentemente de qualquer Constituição. Mas eu acredito, e é uma posição defensável sim, Gabriel, que você já aplique imediatamente às pessoas privadas de liberdade o esporte. Até mesmo porque se você pegar o artigo 217 capítulo da Constituição, ele fala que é direito de todos e obrigação do poder público garantir isso a todos. Isso inclui as pessoas privadas de liberdade. Então, vejam, que aqui eu vou ter basicamente com a remissão da pena pelo esporte, somente pessoas ganhando. É um ganha, ganha, ganha. A pessoa ganha, a instituição penitenciária ganha, e a população como um todo também ganha. Então, notem que é um benefício para a coletividade e também um benefício para aquela pessoa privada de liberdade. Então, concordo com a sua pergunta. Eu acho que é extremamente válido, extremamente interessante que a gente já comece a aplicar imediatamente a remissão da pena pelo esporte desde já. Apresentada essa controvérsia, gente, a gente pode passar para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai ver que a gente também tem um tema interessante para ser debatido, que é o direito ao esporte e as pessoas trans. Notem, o caso que nos vem à cabeça imediatamente, fatalmente, é o caso de Tiffany Abreu, que ficou muito conhecido desde 2018 para cá, que é aquela jogadora de vôlei que está exercendo a sua profissão, está numa ocupação profissional como jogadora de vôlei, e ela participa da Superliga e joga num time feminino. E há normativas do COI permitindo que isso aconteça desde que, respeitando certos procedimentos, certas regras hormonais, de saúde, questão corporal, questão de medidas que são cumpridas pela Tiffany, tanto que ela joga. Mas notem, isso gerou um debate muito intenso, isso está acontecendo no mundo todo, se a Tiffany deveria ou poderia jogar. Eu vou ter uma primeira corrente que vai defender o seguinte, olha, a pessoa trans tem que ser incluída na nossa sociedade. Historicamente e estruturalmente, lamentavelmente, a pessoa trans é excluída. Ela tem dificuldade para trabalhar, ela tem dificuldade para acessar renda, ela tem dificuldade para se educar formalmente, adquirir o nível médio, adquirir o nível superior. Então, se eu fechar essa porta para ela, à luz dos direitos humanos, eu vou estar excluindo aquela pessoa, eu vou estar marginalizando aquela pessoa, então, o que a gente tem que trabalhar e é difícil esse caminho, realmente, eu não vou mentir para vocês, ele é difícil, mas ele tem que ser construído, é uma via que a gente tem que enfrentar, é um desafio que a gente tem que enfrentar, é um caminho que a gente tem que caminhar nele para garantir que as pessoas trans, no esporte, possam exercer a sua profissão, possam adquirir essa renda e trazer esse benefício para a sua vida, já que esporte também é a sua saúde, educação, lazer, trabalho e cultura. Então, vejam, eu vou ter essa primeira corrente que vai valorizar a dignidade da pessoa humana, o trabalho, a educação, a geração de renda, mas, em contrapartido, também tem uma segunda corrente que vai dizer o seguinte, olha, mas aqui eu tenho uma ofensa à isonomia substancial, aqui eu tenho o filho de morte a regra da paridade de armas e as competidoras. Percebam, não se trata aqui de meramente isonomia, uma isonomia formal, o que a gente tem que trabalhar aqui é uma isonomia substancial, aquela regra basilar de Barbosa, Aristóteles, de tratar desigualmente e desiguais e igualmente os iguais. Então, vejam que aqui é um caminho de construção, de conciliação entre essas duas correntes, já que elas não devem, não podem ser tratadas como opostas, elas têm que em algum momento se unir lá na frente e a gente tem que caminhar junto para valorizar uma sociedade inclusiva, de tolerância, de respeito, de coexistência entre as pessoas trans e o direito ao esporte. Até mesmo porque as pessoas trans, elas ao praticarem o esporte de forma profissional, de forma trabalhista, elas estão adquirindo dignidade, adquirindo renda e se inserindo no mercado de trabalho, que historicamente, estruturalmente, para elas é um desafio. Então, hoje, o cenário é esse. Ela já vem praticando esporte no Brasil, na Superliga Brasileira, desde 2018. E é bacana e é louvável que no ordenamento de direito brasileiro a gente não tenha vedado, não tenha barrado essa entrada dela, apesar das críticas. Então, é esse o cenário posto. Ele está longe de ser consenso, está longe de ser pacífico, mas, num primeiro momento, a gente tem caminhado à luz dos direitos humanos de forma adequada, de forma inclusiva, que é o caminho que a gente deve perseguir. No próximo slide, a gente vai ver uma outra polêmica que envolve o direito ao esporte e os animais não humanos. Percebam, os animais, eles são seres dotados de dignidade. Claro, uma dignidade diferente dos seres humanos, com certeza, mas os animais sentem dor, sofrem, sentem fome, sentem frio. E aí, uma doutrina mais moderna dos direitos humanos, em valorização aos direitos dos animais, vai unir esses dois temas. e valorizar e entender que a dignidade, ela tem um vetor humano e um vetor não humano. Que os animais são não, que eu tenho animais humanos e animais não humanos. E por conta disso, por conta dessa questão de gênero, eu tenho que garantir aos animais também dignidade. Nesse cenário, e superada essa preliminar de que se aplica ou não os direitos humanos aos animais, deve se aplicar para uma questão de dignidade, já que os animais estão inseridos no mundo conosco e devem ser protegidos por nós, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem três práticas que se algumas pessoas defendem como esportivas, que são a vaquejada, a rinha de galo e a farra do boi. Quanto à rinha de galo, eu tenho três precedentes específicos do STF dizendo que é inconstitucional qualquer rinha de galo, porque ofende a dignidade do animal, que está prevista especificamente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Então, está mais consolidada essa jurisprudência do STF que foi construída do início dos anos 2000 até hoje. Quanto à farra do boi, eu também tenho um precedente específico do STF que declara a inconstitucionalidade da farra do boi. Quanto à farra do boi e a rinha de galo, eu não tenho maiores controvérsias. Elas estão superadas. Quanto à vaquejada, eu tenho um tema mais pericletante, já que eu vou ter a vaquejada tem uma lei estadual do Ceará que foi declarada inconstitucional pelo plenário do STF porque viola também o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição que trata da dignidade, da vida, da ação, qualquer prática cruel contra os animais. Mas percebam, eu tenho uma primeira corrente lá estreada na emenda constitucional 96 de 2017 que incluiu expressamente na Constituição a permissão da vaquejada com prática cultural e esportiva. Eu também tenho a lei 13, 364 de 2016 que fala que a vaquejada é legal. E aí, nessa primeira corrente, eu vou ter pessoas defendendo que é uma atividade cultural do Nordeste brasileiro, sobretudo do sertão brasileiro, do Nordeste, que é uma prática esportiva porque tem regras, tem profissionalismo, tem organização, que é uma forma de trabalho, já que você emprega pessoas de forma direta e indireta, que você cria toda uma economia naquela localidade e que não haveria problema com o artigo 225 para o primeiro sétimo da Constituição porque você não estaria matando os animais, apenas ferindo-os de forma pontual. É uma corrente, tem que ser levada em consideração, mas à luz dos direitos humanos, à luz da proteção dos direitos animais, a gente vai ver no próximo slide que eu tenho uma segunda corrente que, salvo o melhor juízo, com todo o respeito anterior, deve prevalecer, já que a proteção aos animais tem que ser universal. Eu não posso prosperar, eu, ser humano, em cima dos animais, em cima da dor, do sofrimento dos animais. E aí, com isso, eu tenho que proteger a fauna, eu tenho que evitar todas as práticas cruéis contra os animais, eu tenho que garantir a dignidade no seu viés ecológico, bem como evitar qualquer vedação ou retrocesso socioambiental. Então, notem, à medida que a nossa sociedade avança, ela não pode retroceder. Se o STF já tem cinco precedentes declarando inconstitucional, a vaquejada, a forra do Goerê de Galo, claramente, a emenda constitucional 96 e a lei estão em descompasso com a jurisprudência firma do STF. Então, num segundo momento, a gente, tanto que, inclusive, já tem a diação direta de inconstitucional específica para declarar inconstitucional esses dois atos, essa emenda constitucional e esse ato normativo. Então, por conta disso, em apressão direito aos portos, em respeito aos animais, em valorização aos direitos humanos e os animais encontram a população em situação de vulnerabilidade, essa tese não pode prosperar. Então, a segunda corrente tem que ser defendida, tem que ser levada adiante e acredito eu que no STF prosperará, que o STF continuará seguindo sua jurisprudência, valorizará mais esse precedente na sua jurisprudência. Meus amigos, foram essas as colocações, essas provocações que eu queria trazer para vocês. Foi um prazer enorme dialogar com vocês sobre esses temas, direito aos pós-direitos humanos, aplicado às populações em situação de vulnerabilidade. Fico muito grato com o convite, é uma honra, é um privilégio. Muitíssimo obrigado. Fiquem em casa, fiquem bem, saúde a todos, até uma próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula, lecionada. Eu queria dizer também que nós do Grupo de Estudos em Direito Esportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a gente trabalha muito esses temas nas nossas pesquisas e com isso temos vários artigos publicados, inclusive na nossa revista 4 e no nosso livro número 4. Temos também especificamente falando uma pesquisa, uma corrente de pesquisa sobre a participação de pessoas trans no esporte, que é presidida pela docente Ingrid Grandini, pela doutora Roberta e, professor, eu particularmente gostei muito da aula, me interessei bastante pelo tema, já gostava antes e agora me interessa ainda mais e acredito que todos os alunos da UFND e todas as pessoas que contribuíntes que foram assistir também essa aula posteriormente também sentirão da mesma forma. Agradeço muito pela presença e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado.